Olá amigos, quem fala é o Robson Vaamonde do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Nesse vídeo, vou mostrar a instalação da biblioteca LibPNG versão 1.2 no Linux Mint 19.2 Tina. Vamos lá? Antes de iniciar a instalação, acesse o canal do Bora para a Prática no YouTube. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações e ajude o projeto Bora para a Prática a continuar fazendo vídeos gratuitos para o canal. Mas, bora para a prática! Primeiro, vou acessar o site dos pacotes do Ubuntu. O link vai estar disponível na descrição desse vídeo. O LibPNG é uma biblioteca de referência oficial dos gráficos portáteis de rede, originalmente chamada de PngLib. É uma biblioteca independente da plataforma e que contém funções C para manipular imagens PNG. Essa biblioteca suporta quase todos os recursos do PNG. Ela é extensível e tem sido amplamente utilizada e testada por mais de 23 anos. A LibPNG depende do Zlib para rotinas de compactação e descompactação de dados. A partir de 2017, as versões mais recentes nas ramificações são as 1.6x e 1.5x. Essas versões foram consideradas versões de lançamento. Enquanto as versões 1.4x, 1.2x e 1.0x foram consideradas como versões legadas, obtendo apenas correções de segurança. Por esse motivo, a Canonical, responsável pela distribuição Ubuntu, a partir da versão 1804.x, não tem mais suporte em seus repositórios para a versão 1.2 do LibPNG, mantendo apenas a versão 1.6. Mas, infelizmente, vários aplicativos ainda não atualizaram sua dependência para o LibPNG na versão mais nova. Exemplo, o Cisco PactTrace, versões antigas do WPS, entre outros softwares. No site oficial do Ubuntu, podemos ver que a versão do LibPNG 1.2 está disponível somente na versão 16.04.x, codenome Xenial. Como o Mint é uma derivação da versão 1804.x, codenome Bionic, ele só tem a versão 1.6. Para adicionar o suporte à versão 1.2, eu vou clicar no link Xenial 16.04 LTS. Na página do pacote do LibPNG 1.2, a versão do meu Mint é 64-bits. Então, vou acessar o link da arquitetura AMD 64. Na página de download do pacote LibPNG 1.2, a distribuição Ubuntu pede para você adicionar o repositório para ter suporte. Para facilitar, eu vou clicar no menu e na busca indexada, eu vou digitar Synapt, que ele já vai filtrar o gerenciador de pacotes Synapt. Lembrando que no meu canal tem um vídeo mostrando todas as formas de instalação de software no Mint. Vou clicar no gerenciador de pacotes, vou digitar a minha senha e vou clicar em autenticar. No gerenciador de pacotes do Mint, vou clicar em recarregar para ele atualizar as listas do apt ou do apt-get. Antes de adicionar o repositório, eu vou pesquisar e vou digitar LibPNG e vou clicar em pesquisar. Repare que no Mint, nós só temos disponível a versão 1.6 do LibPNG. Para adicionar um repositório no gerenciador de pacotes, ele utiliza os mesmos recursos do Mint Update. Vou clicar em configurações e vou clicar em repositórios. Na tela de configuração de fontes de aplicativos, vou clicar em repositórios adicionais. Vou voltar no site do Ubuntu e vou copiar a linha a partir do Debe. Vou selecionar toda a linha, botão direito, copiar, vou voltar para o Synapt e vou clicar no botão adicionar. Quando você clicar em adicionar, automaticamente a linha já aparece para você. Vou clicar em OK. Ele vai informar que eu preciso atualizar as listas ou cache do apt. Não vou clicar em OK porque o meu Synapt está aberto. Então, vou fechar as configurações de fontes, vou voltar no Synapt e vou pedir para recarregar novamente para atualizar as novas listas. Como a minha pesquisa eu já fiz do LibPNG, repare agora, com o novo repositório, já apareceu o LibPNG na versão 1.2. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou pegar a opção marcar para instalação. Marcado para instalação, agora vou clicar no botão aplicar. Ele vai mostrar as alterações que eu vou ter no meu sistema. Vou clicar em aplicar. A instalação é bem rápida. Software instalado, vou clicar em detalhes e eu posso perceber que não teve nenhum erro. Vou fechar e a dependência do LibPNG 1.2 instalada. Caso você não queira deixar o repositório da versão 16.04 habilitado no seu sistema, você pode voltar de novo em configurações, repositórios. Vou clicar em repositórios adicionais e vou desmarcar o repositório. Vou fechar e recarregar novamente as listas. Repare que o LibPNG continua, mas os pacotes antigos da versão 16.04 não aparecem mais. Vou fechar o meu gerenciador, vou minimizar o meu site. E caso você queira também instalar via linha de comando, o procedimento seria adicionar o repositório e utilizar os comandos, como por exemplo, sudo apt update, vou pressionar enter e digitar a minha senha para atualizar os repositórios. Vou pressionar ctrl L e depois sudo apt install. Só vou digitar LibPNG tabulador duas vezes, que quando você adicionar o repositório, aparece o pacote do LibPNG 1.2. Quando você não adiciona, o único pacote disponível é o LibPNG 1.6-1.6. Vou pressionar ctrl C e digitar exit. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!